Fala pessoal, tudo bem? Overclock ainda é uma coisa que muitos entusiastas gostam de fazer, afinal por que não pegar o seu processador e aumentar o desempenho dele, colocar ele pra trabalhar no limite e de quebra conseguir mais uns FPS nos jogos aí, né? E a verdade é que tem muita coisa mística sobre isso ainda, parece um assunto muito complicado, coisas que só os grandes especialistas conseguem fazer com anos de estudo, na verdade não, depende do nível de overclock que você vai fazer também, e também fica meio longe daquela imagem das pessoas que tem uma placa-mãe ali com um tubo onde você coloca nitrogênio líquido, porque senão a máquina vai bater recorde em 8 GHz, calma. Assim, a gente vai explicar o que é overclock pra você que nunca escutou falar sobre isso, ou meio que acha que é uma coisa muito avançada que não tá nem pra entender, porque não é tão complicado assim, vamos combinar. Este é o assunto desse vídeo, vamos para a vinheta e começar a explicação. Muito bem, vamos começar definindo as palavras, porque é muito mais fácil entender quando a gente sabe o que o nome significa, né? Vamos começar primeiro com o clock. O clock do processador é a frequência de operações que ele realiza por segundo. A unidade é a frequência mesmo, né? Que é 1 sobre segundo. Então quando você fala GHz, são bilhões de operações por segundo. 1 GHz é 1 bilhão de operações por segundo. E cada uma dessas operações é um cálculo que ele faz pra absolutamente qualquer coisa, de você fazer um cálculo na calculadora até você jogar um jogo. Quando você faz um overclock, o over é acima em inglês, né? Uma tradução livre, por assim dizer. Você pega essa frequência e aumenta ela, de forma a extrair mais desempenho. Se o processador está trabalhando mais rapidamente, significa que ele vai ter um resultado de desempenho melhor. Então nesse exemplo, se você pega um processador que ele tem um clock de 1 GHz, se você faz um overclock de 10%, que é bastante coisa, ele passa a realizar 1.1 bilhão de operações por segundo. Então ele tem um ganho de desempenho de 10%, certo? Na verdade não, porque o processador não é composto apenas dos núcleos que fazem operações. Tem o cache, tem toda a inteira conexão dele, tem todos os... É uma arquitetura interna bastante complexa, onde os núcleos, efetivamente ali, são apenas uma parte do processador. Então como a quantidade de memória cache, por exemplo, L1, L2, L3, que é uma espécie de memória RAM muito rápida do processador, como elas mantêm a mesma quantidade, você não vai ter um ganho proporcional. Mesmo porque essa frequência mais não é necessariamente direta correspondente à tarefa que você vai fazer. Você não vai ter um ganho de 100% no seu overclock, mas você tem efetivamente o ganho. Vou falar assim de um jeito bem genérico, você vai fazer o overclock de 10%, você tem um 7% de desempenho a mais. E obviamente, se você faz uma coisa funcionar mais rapidamente, você tem outras implicações, entre elas o calor. E o calor é medido como TDP, Thermal Design Power. Essa é a medida de energia do calor gerado pelo processador, que o seu sistema de refrigeração, não importa se é de um notebook, se é de um desktop, ele tem que lidar com isso, ele não pode fazer o processador trabalhar numa temperatura muito alta, porque isso vai fazer mal pra ele. Geralmente, os limites são bastante altos, 95, 100 graus, algum chegou a 105. Só que o ideal é que não chegue nem perto disso, porque senão o processador, ele começa a entrar no processo de throttling. E esse throttling diminui essa frequência pra dar tempo do sistema de refrigeração jogar esse calor essa pra fora, pra não danificar o processador. E é por isso que de vez em quando você tá jogando um jogo muito pesado, e depois de um tempo você percebe uma queda no desempenho e depois volta. Por quê? Ele faz esse throttling, diminui a frequência de operação, beleza, refrigerou, ele vai lá, aumenta de novo. Então é por isso que tem essa queda de desempenho. Inclusive, renderizações, você pega pro gesto de CAD, é quando o processador impede desempenho pra se proteger. E é aqui que a gente conhece o irmão do overclock, que é o overvolt. É uma expressão um pouco usada, mas pra você aumentar consideravelmente a frequência, você tem que, às vezes, aumentar também a tensão do processador. E por incrível que pareça, a tensão dos processadores é uma coisa muito baixa, assim, perto de 1 volt. Só que a amperagem dos processadores é muito alta, então você tem uma multiplicação ali que o número passa a ser bastante considerável. E dependendo do nível de frequência que você aumenta, do nível de overclock percentual, você deve ajustar a tensão pra fornecer mais energia pra ele poder trabalhar mais rapidamente. É a mesma coisa, por exemplo, você tá dirigindo um carro, você tá a 2.000 RPM. Se você vai subir pra 4.000 RPM, ele vai gastar mais combustível. Que é exatamente esse ajuste de tensão que você precisa fazer. E aí temos um ponto que não chega a ser exclusivo de pessoas que manguiam muito dessas coisas de informática, mas que exigem um certo cuidado. Máquinas atuais, elas têm uma tolerância, um mecanismo de proteção, por assim dizer, bastante sofisticado. Se você fizer besteira, se você aumentar muito e não conseguir lidar, sua máquina não vai ligar, mas também não vai acontecer muita coisa. Só que depende da forma que você fez. Se você aumentar muita tensão, pode não dar tempo da máquina desligar, o que pode danificar o processador. Ou mesmo você projetar o processador pra máquina trabalhar mais rapidamente e o sistema de refrigeração não aguentava. Então ele fica o tempo todo trabalhando quente e você acaba perdendo durabilidade. Porque se ele tá trabalhando no limite maior do que ele foi projetado pra trabalhar, você diminui a expectativa de vida dele. Então muito cuidado na hora que for fazer. Você vai ajustar a tensão, você vai ajustar a frequência, só que vai fazendo isso aos pouquinhos. Vai vendo o que que... O quanto você ganha, porque de vez em quando chega um certo ponto onde você não tem um ganho expressivo de desempenho. Vai ajustando isso de uma forma que, não, pô, ganhei aqui, a máquina continua gelada, tá bem refrigerada e eu tive algum ganho expressivo de FPS, por exemplo. Da mesma forma, você tem um contrário, que é o undervolt e o underclock, onde você diminui o clock e você diminui a tensão. Agora, por que que alguém faria isso? Você comprou um processador, por que que você não vai extrair o máximo dele? Tem vários motivos pra isso. Em primeiro lugar, imagina uma máquina que fica ligada muito tempo. Se você ajustar a tensão e diminuir ela e proporcionalmente diminuir o clock, você vai fazer com que ela trabalhe mais fria. Então você pega uma máquina que fica o tempo todo renderizando o vídeo. Pode ser mais interessante que ela fique renderizando ali numa temperatura mais controlada. e que você também não use todo o potencial da máquina. Você pode mantê-la mais fria e, ao mesmo tempo, ajustar o undervolt de uma forma que você mantenha a frequência de operação, só que você diminui a energia fornecida pra ele. Porque todo processador tem uma banda de tolerância ali entre o clock e a tensão utilizada. E se você conseguir fazer isso com carinho, você ganha não só um desempenho melhor, por quê? Se ela tá trabalhando com menos tensão, significa que ela tá escritando menos. Então, menos trocling. Ou, ao mesmo tempo, você pega processadores Intel, você tem um turbo boost mais saudável, por assim dizer. Então, se você conseguir fazer esse ajuste fino, sua máquina não só vai ficar mais gelada, como ela também vai consumir menos energia. No caso do desktop, pode ser uma diferença assim, no final da conta de luz ali, diminui um pouco. Só que no caso do notebook, você acaba tendo uma duração maior de bateria. E sim, dá pra fazer os dois em notebooks. Com muito mais cuidado, porque você tem um sistema de refrigeração ali tão otimizado, tão feito pra ele, que é meio delicado você fazer isso. Não tem a tolerância do desktop, onde você, por exemplo, pode tirar o cooler padrão e colocar um water cooler. Tá, notebook é isso aqui, ponto final. Então, se você vai mexer, vai mexendo com cuidado até achar o seu limite ótimo ali de ajuste, onde você conseguiu fazer undervolt. E de vez em quando dá pra fazer undervolt com overclock, onde você diminui a energia e você aumenta o clock. E você faz isso exatamente explorando essa banda de tolerância que todo processador tem. Mas do que isso, se a máquina está trabalhando a uma temperatura mais fria, ela exige menos do cooler. Se ela exige menos do cooler, você tem menos barulho. Aquela ventunha. Todo notebook gamer é assim. Você liga, você sabe que ele roda, mas você tem que jogar com fone de ouvido em alguns modelos, porque a ventunha está tão alta que você não está nem prestando atenção no jogo. Não precisa. Se você faz isso num ajuste legal, coloca o limite de tensão ali, coloca o limite de clock ali, você tem uma máquina silenciosa e ao mesmo tempo está te entregando desempenho com uma perda não tão considerável assim, muitas vezes imperceptível. Então, de um lado, nós temos aqueles overclocks extremos, onde temos literalmente campeonatos mundiais de pessoas que querem fazer o máximo de overclocks possível e fazem umas feitiçarias ali de desligar núcleos e colocar 1 a 8.9 GHz ali e não importa só chegar a esse limite não, já tem que ficar estável. Aí entra o nitrogênio líquido que está a menos 200 milhões de graus ali para poder refrigerar a máquina. Obviamente não é essa temperatura, mas é mais isso. Mas você pode fazer de uma forma onde você não compita com o cooler game. Você faz isso de uma forma benéfica para você e para a sua máquina. Até para os seus ouvidos, dependendo do barulho. A minha ideia aqui era mais dar uma ideia introdutória, bem inicial, para você que acha que o overclock é uma coisa de outro mundo que só engenheiros da NASA conseguem fazer. Não. É uma coisa mais simples do que parece. Você muda a tensão do processador e você muda o clock, a frequência de operação do processador. E os exemplos que eu dei foram mais uma forma de entreter você para você entender e ver que você tem o potencial de fazer overclock ou underclock na sua máquina ali. E não importa muito geração de processador, que tipo que é esse notebook, esse desktop, você pode fazer isso e de vez em quando você tem ganhos consideráveis de desempenho ou ganhos consideráveis de economia de energia. Tem diversas formas de você fazer isso. Você tem programas especializados onde você ajusta a tensão ali. Ele faz experimentos para ver se é tudo estável. E dicas, se você for fazer overclock, deixa rodando ali tempo maior para ver se ela fica estável durante esse prazo, né? Dá para você fazer diretamente na minha uso de alguns modelos, especialmente desktop, obviamente, né? Onde você ajusta ali ponto por ponto, frequência por frequência com uma precisão enorme. E o legal é que a máquina já liga com aquela configuração, não recarrega o perfil depois, né? E das diversas formas você pode experimentando para ver qual é melhor para você. O importante é não ter medo de lidar com a sua própria máquina. Ela está aqui, você comprou, ela é sua e você pode tirar o máximo de potencial dela o quanto possível. E de vez em quando, sabe um notebook velho que você tem encostado ali na gaveta que você acha que não serve para nada? De vez em quando, você dá uma, sabe, ajeitada nele, você dá uma tunada nele ali e é capaz que ele reviva. E você usa como máquina de qualquer outra coisa, de renderização, de Linux ou qualquer outra coisa do tipo, porque ela passa a ter um desempenho aceitável para você usar, escrever textos. E para pensar, você gastou zero reais e você tem uma máquina nova. Eu espero ter explicado de uma forma bastante simples e se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou adorar responder porque eu acho que esse tipo de conhecimento as pessoas não têm falado muito nos últimos anos aí, exceto nessas competições com galões de nitrogênio líquido. Não, é uma coisa que todo consumidor pode fazer. E é importante você, primeiro, antes de experimentar, leia bastante para saber o que você está fazendo. Então, de tudo isso, até a próxima. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL